Olá torcedores e torcedoras, veja a lista de todos os campeões do campeonato gaúcho até 2023. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, torcedor gostou do vídeo? Se inscreva no nosso canal e acompanhe os próximos vídeos. Até mais!